E aí, seu figura. No vídeo de hoje eu vou fazer o review da Berklee College of Music, uma das melhores escolas de música popular do mundo, se não a melhor escola. Eu sempre tive o sonho de estudar na Berklee. A Berklee, além de ter os cursos presenciais, tem os cursos online. E eu decidi testar a Berklee, saber se ia valer a pena estudar na Berklee. Só pra você ter uma noção, alguns dos famosos que se formaram na Berklee, John Mayer, Quincy Jones, que é o mestre da produção musical, Charlie Putt. O Steve Vai, sem contar que eles têm 125 alunos com Grammys. Entre eles, eles receberam 311 Grammys. Então, a gente tá falando aqui de uma escola de respeito. A Berklee Online, ela funciona meio que da mesma forma do que a Berklee presencial em termos das matérias. É lógico que o que eu queria era estar lá estudando. Eu moro no Canadá, mais ou menos, perto de Boston, mas não ia fazer nenhum sentido pra mim mudar pra Boston pra estudar. Além do custo ser absurdo e, enfim, eu já tô com quase 40 anos. Não vou falar o quanto os anos eu tenho aqui. Estudar tempo integral numa faculdade, não sei se seria beneficial pra mim agora. Então, eu decidi pegar uma única matéria. E aí, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar as matérias do curso que você quer fazer, ou você pode fazer o seu próprio curso. Cada matéria, são mais ou menos 3 créditos. Pra você se formar na Berklee, são, em média, 120 créditos. Se a gente fizer um cálculo aqui, 120 dividido por 3, você precisa de mais ou menos 40 matérias. Se você comprar um único curso, você vai pagar só por aquela matéria. Eu peguei uma matéria e eles recomendam assim, pra quem não pode estudar full time, nunca pegue mais do que duas matérias, porque é muita coisa. E, realmente, você tem que dedicar bastante pra conseguir acompanhar o curso. Se você estudasse full time, você ia pegar de 3 a 4 matérias. Se você fosse loucão, você ia pegar 5 matérias num trimestre, digamos assim. E aí, eu peguei uma matéria que se chama O Método de Piano da Berklee. Eu tô querendo estudar piano faz tempo e eu comecei a fazer aula particular com um ótimo pianista, Sérgio Schiotti, que tá me ajudando demais, mas ao mesmo tempo eu quis aproveitar e realizar esse sonho de estudar na Berklee. Hoje eu vou dar um review pra vocês, se vale mesmo a pena investir a grana que custa estudar na Berklee. Veja bem, são 40 matérias. Cada matéria vai te custar mais ou menos uns 1.200 dólares, 1.300 dólares. Vamos dizer que você paguei 1.300 dólares. 52 mil dólares. É dinheiro, né, meu amigo? Sem contar, né, que se você for lá pra Berklee, tem todo o material de estudos, tem acomodações e tudo mais. Se eu multiplicar isso por 5.600, sendo generoso aí com dólares, a gente tá falando de quase 300 mil reais. É dinheiro demais. Agora, fazendo um curso, qual que é a minha opinião? Tô quase terminando, são 12 semanas. A última semana foi a primeira semana que eu comecei a atrasar as coisas, porque começou a ficar mais difícil, começou a acontecer um monte de coisa aqui na minha vida. Daí é o seguinte, cada semana você tem uma provinha pra fazer, que normalmente é um vídeo que você filma de alguma coisa que você tá tocando. Esse curso já requeria que você soubesse o básico de música, teoria musical, e tocar um pouquinho do piano. Você não podia começar nesse curso zeradão, assim, sem tocar nada. Então eu já tocava mais ou menos um ano, já tocava outros instrumentos há muitos anos, já toco guitarra há mais de 25 anos. Fiz um ano e meio, inclusive, de faculdade de música na Anhembi Morumbi, em São Paulo, o que não me ensinou praticamente nada de música, porque o primeiro ano era quase que inteiro de produção musical, e eu tenho a maior escola de produção musical online do Brasil. Eu sabia mais que muito professor lá, inclusive, e eles me chamaram pra dar várias palestras lá. Então, assim, a minha análise desse curso vai ser de um dono de escola online, ensinando online, e ensinando também produção musical e música há muitos anos. Então, vou dar o meu feedback sincero, o que eu acho dessa plataforma, se vale os mil e trezentos dólares, mais ou menos, por três meses de curso. Vamos começar. Bom, a primeira coisa é que quando você loga na plataforma, você tem acesso ao conteúdo daquela semana. Então, o resto das semanas ficam bloqueados, e você tem aí o passo a passo que você tem que fazer. Tem esse vídeo desse cara aqui, que é um vídeo antigo, mas não é o que é o curso, né? Porque você tem uma aula por semana online, com, no caso, eu tenho uma professora chamada Susan, muito boa professora. Então, a gente assiste esse vídeo aqui, que é de um minuto, dois minutos, e aí tem aqui o texto dizendo o que você tem que fazer. Você pode baixar as partituras, você pode ter áudios pra você tocar junto, que é muito legal. Você tem o tempo lento e o tempo médio. Eu percebi que, às vezes, o mesmo tempo lento era muito rápido pra mim, então eu joguei no meu programa de produção musical e diminui ainda mais pra eu conseguir ir evoluindo. Depois que você faz todos os exercícios, ele normalmente tem uma provinha, que você tem que subir o vídeo. Você filma por cima, e aí, né, você tem aqui... Esse aqui foi o meu primeiro envio, e esse aqui foi o que eu toquei, lendo a partitura. Tudo que você aprende naquela semana é pra te levar no objetivo de tocar essa música da prova. Essa música da prova normalmente vai englobar alguma coisa que você tem que aprender de teoria musical ou de prática no piano. Então, eu gostei muito do formato, do desafio, porque você sempre tem um objetivo final que vai ser colocado no contexto da matéria que você está estudando. Você tem uma aula presencial antes de você ter que entregar a prova, e você tem data pra entregar a prova. E essa aula presencial, você pode tirar dúvidas com o professor. Ele vai passar pela matéria, vai falar um pouquinho, normalmente é no começo da semana, então você ainda tem o resto da semana pra praticar. Sobre essa aula, qual que é a minha opinião? Eu achei que a aula é legal, só que, como não teve um nivelamento aqui, e o curso é aberto pra qualquer um que quiser se inscrever, ou pra quem já tá fazendo a faculdade mesmo, eu não tô tomando isso aqui como créditos. Inclusive, quando você faz o curso sem créditos, é mais barato. Se você decidir fazer a faculdade depois, eles podem contar essa matéria como crédito da sua faculdade. Mas eu decidi que, por enquanto, eu vou continuar estudando sem créditos, porque eu quero aprender. E aí eu vou fazer o meu próprio curso, minha própria faculdade, mesmo porque se eu fosse fazer a faculdade aqui, eu ia ter que fazer várias outras matérias que não me interessam nessa época da minha vida. Enfim, como você tem uma audiência muito variada, de pessoas de diversas idades, e pessoas com diversos interesses, eu achei que a aula presencial, ela ficou um pouco perdida. Esse negócio de você ter uma variedade muito grande de audiência, às vezes desanima, porque o cara acaba trazendo a aula pra trás. Mas é o que é, né? Eu acho que o que você pode fazer em relação a isso, é o que eu fiz, assim, quando eu tinha tempo de assistir a aula online, ao vivo, eu assistia. Quando eu não tinha, eu deixava pra assistir depois, e aí eu ia em duas velocidades, pulava, quando tava em enrolação demais, mas sempre tem alguma coisa muito importante na aula. Então é muito importante você assistir, nem que seja o replay, né? A gravação, e você assistir o replay também conta ponto. Gostei bastante do sistema, as minhas notas eu consigo ver aqui, no começo você vai ver que as notas estavam altas, e aí foi caindo, né? Porque vai ficando difícil muito rápido. Então isso é uma coisa que eu percebi também, começa fácil e fica rapidamente muito difícil. Até ter dias que eu tive que quase que virar a noite pra conseguir entregar o material, e essa última semana eu acabei nem entregando tudo que eu devia ter entregado. Eu entreguei um de dois, inclusive o que eu entreguei não foi corrigido, porque eu entreguei atrasado, e eu não avisei ela antes que eu entreguei atrasado. Porque ela fala, se você não me avisei antes que você vai entregar atrasado, eu não vou corrigir. É o que é, não estou aqui pra créditos, mesmo porque eu não paguei pelos créditos, mas eu quero fazer direitinho, então eu vou entregar o que eu tenho pra entregar. E qual que é a minha opinião final sobre estudar na Berkeley? Primeiramente, não é barato. Pra gente no Brasil, não é barato. Eu estou morando no Canadá, eu tenho rendas que vêm do Brasil, eu tenho rendas que vêm do Canadá. Então pra mim, assim, não é tão, tão caro, mas é caro. Pro brasileiro, vale eu acho que mais a pena você pegar um professor particular top, famosão, que você sempre sonhou ter aula. Se você pegar esse cara e ficar firme com esse cara, uma professora boa, um professor bom, uma escola boa, eu acho que você pode ter resultados similares. O que você não vai ter é um método. O método da Berkeley realmente é um método diferenciado. Mas, vários professores top de linha brasileiro estudaram na Berkeley. Então, se você quer estudar o método da Berkeley, procura um professor que estudou na Berkeley. Inclusive, se não me engano, o Souza Lima, ele tem meio que uma conexão com a Berkeley. Uma coisa do tipo que você pode estudar meio que com o método da Berkeley. Faz tempo que eu saí do Brasil, eu não sei como está isso hoje, mas acho que vai valer mais a pena você pagar um Souza Lima do que você pagar uma Berkeley. Tirando isso, o preço, eu acho que vale a pena por causa do método, eu acho que vale a pena por causa do comprometimento. É lógico que o meu professor, Sérgio, me ajudou muito no estudo que eu tive aqui. E, com certeza, eu evoluí demais em três meses do que eu não evoluí no último ano. Mas também foi um trabalho absurdo. Tem sido um trabalho absurdo. É cansativo, é difícil. O que me faz perceber que vale a pena, porque quando você coloca o dinheiro, você coloca o comprometimento, você faz acontecer. É a mesma coisa do meu curso de produção musical. Ele é um curso mais caro? É o curso mais completo? É um curso difícil? É. Só que se você coloca a energia, você colocou o dinheiro, normalmente você vai colocar a energia. Se você coloca pouco dinheiro, você... Ah, deixa pra lá, né? E quem faz o meu curso de produção musical, aprende. Porque o cara que faz e dedica, o cara leva a sério. Então, eu acho que sim, que vale a pena. Se você pode pagar, cara, faz. Tanto que eu vou continuar estudando na Berklee. Já me matriculei no Piano Intermediário, que é exatamente a sequência desse curso aqui. Porque sem desafio, a gente acaba não evoluindo. Beleza, é isso aí. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu e quer aprender com o melhor curso de produção musical do Brasil, eu vou deixar o link do meu curso aqui de produção musical. Também tem o meu mini curso gratuito. E se você não me conhece, meu nome é Cris. Sou criador do site cursos.com.br. Eu ensino videoaulas como gravar, editalização materializada. Dá uma passada no meu site pra você aprender produção musical. E esse foi a minha introdução. Que eu sempre faço aqui. Se você não me conhece, segue meu canal aí. Que tem muita coisa legal de música e produção musical, reviews. E vou ter o maior prazer de bater um papo contigo. Beleza, também tô no Instagram. Tá aqui embaixo. Isso aí, um grande abraço. Como sempre, eu te vejo em próximos vídeos.